Bom meus amigos, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como instalar o Arcaus 3.6 Esse vídeo eu estou fazendo a pedido do meu amigo Fado Mandou aqui o link pra baixar esse programa E ele está com dificuldade pra instalar Já peço desculpas aí pelo áudio O áudio está meio estranho porque eu estou usando o microfone da webcast O mais importante aqui é que a gente consiga instalar pra poder usar o programa certinho Então você vê a parte aqui evitada, a gente vai extrair Pra gente comece a trabalhar com a instalação Vamos pegar a partinha aqui Vamos dar dois cliques em ela Vamos abrir E vamos primeiro no Setup Só dar dois cliques em cima Você vai notar aqui que tem as opções em inglês Então seleciono em inglês Vamos dar um Next Aqui ele está mostrando os programas que o computador tem que ter Pode dar um OK que o que não tiver ele vai hiper salar depois, tá bom? Então, dar um OK Aceita Aceita Os termos Nex 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 Escolar Vamos dar um pouquinho E Finish Pode deixar marcadinho aqui Não tem problema nenhum Finish Ele está dando só um aviso Tá? Concura E dá OK Pode reparar aqui que aqui ele apareceu como demo Tá? Ele está na versão de demonstração Porque ele não foi craqueado ainda Isso aqui é importante a gente perceber porque vai mudar aqui depois que a gente conseguir craquear ele Tá? Aqui na versão demo Você vem aqui Vamos minimizar o programa Tá? E vamos aqui no queijinho Ó Isso aqui é importante ó Você tem que copiar essa parte aqui de vídeo ó Copia Tá? E nós vamos lá abrir o programa novamente Ele já estava aberto né Vamos colocar aqui para baixo o queijinho E vamos aqui em Edit Preferências E registrar o programa Tá? Esse código já está aqui ó Porque eu já tinha instalado a primeira vez Tá? E por isso que ele permanece tá? Você copia essa parte de vídeo ó Então Coloca aqui em cima Pode ver que está igual E Pode preencher o teu dado Seu nome ali O que quiser colocar aqui Coloca o teu e-mail E aqui E aqui nós vamos gerar um código Pro serial É só clicar aqui em e-mail Ó Você vai gerar novos códigos Nós vamos aqui copiar Ó E nós vamos colar aqui Vamos colar aqui O novo código Certo? Pode ver que aqui ó Igualzinho aqui Igual aqui ó Tá? Pode fechar o queijinho E dá o OK Certo? Agora a gente vai fechar o programa Não precisa salvar Tá? Ele sempre dá esse vídeo aqui de final E se reparar aqui na área de trabalho Ele apareceu aqui ó Então vamos abrir aqui Lembra que no inicio Ele aparecia como demo Olha aqui ó Apareceu no mid E já saiu da versão demo Isso significa Ele tá craqueado Tá bom? Então É basicamente isso daí Muito fácil Muito simples de instalar Sem problemas nenhum Só deixar Esperar o programa abrir agora E Usar ele no mouse Aqui no edit Preferências E lá na Registração No registro Ele vai estar os dados ali Que a gente colocou lá Tá certo? Caso A primeira vez que você abrir essa janela Ele vai estar escrito aqui Versão demo Ele vai estar dizendo Quantos dias você tem de demonstração No caso A primeira vez eu acho que é 20 dias Tá? Depois de craqueado Ele vai estar ocupado aqui Certo? É só usar o programa Né? Que tá bombando aí normal Todas as funções e tudo Aí você tem que Entrar nos tutoriais aí na internet Pra ver como é que mexe mesmo direitinho Tá certo? O que é que tá Traqueado Funcionando De certinho que o programa Tá bom? Então era isso aí Galera Um abraço Espero ter ajudado vocês aí